Música Nesta quinta-feira pouca coisa muda na região norte e o tempo segue estável nessas áreas em azul no mapa. De modo geral, são esperadas pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. Aliás, em Roraima ainda pode chover de forma expressiva, durante as primeiras horas do dia e depois que o sol aparece. Já nesta faixa em amarelo do mapa, o tempo firme segue predominando. E já que estamos falando de tempo firme, vamos dar uma olhada nas temperaturas? Máxima de 32 graus em Cruzeiro do Sul, 33 em Jutaí, 30 em Paragominas e 34 em Araguaína. Música Música Música